Olha só, vou dizer, é o funk e a ostentação Tamo aqui na gravação, programa Interversão O bonde passou, a novinha observou O menino que tocava violão na rua e ficou famoso pela internet aos 15 anos Ele foi crescendo Com isso, mudou o cabelo, corpo e ganhou tatuagens É, o ídolo Tim cresceu E você vai conhecer o garoto de apenas 15 anos de idade Que é considerado o Justin Bieber brasileiro É, mas ele não é um sósia não Ele é o novo fenômeno e sucesso do funk e ostentação MC Gui Estamos diretamente de São Mateus, em frente à casa dele, pra conhecer tudo, mas tudo sobre ele Ela quer, ela quer, meu Camari, meu Yacht Ela quer, ela quer, minha Lamborghini, minha Ferrari Faz a pergunta de novo Já vou entrar na academia, acho que semana que vem Sonhei em ficar fortinho? Amém Ficar com o tanquinho, porque a barriguinha tá... Gui, tudo bom? Tudo ótimo Eu quero entender como é que tudo começou Parece que você brincava com algumas letras de música, é isso? É Antes a gente, eu via os MC, aí ficava cantando Aí uma vez meu pai pediu uma oportunidade Aí eu subi e cantava com os outros MC Você cantava de graça? Isso Como é que era a sua vida? Antes da fama e agora? O que mudou? Amigos, né? Agora você tem milhões de amigos Mas são verdadeiros? Não Não consigo dormir igual dormia Chego umas 5 horas da manhã Esse dia eu fui fazer um show ali, era 6 horas da manhã Saí de lá, cheguei aqui, era 8 horas Aqui eu acordo umas 3 horas da tarde Aí 4 horas já tenho que sair pro show Aí... E pra quem pensa que com esses shows, com toda essa vida Acabou a vida de criança, adolescente, tá enganado, né? Porque agora mesmo, antes da gente gravar, ele tava jogando videogames com os amigos ali na van É isso? Deixei ele lá jogar Passou no calçadão Do jeito que tá na moda Olha a cara dos meninos Não tem quem não olha Aqui na rua é normal você andar Ninguém para, fica aquela coisa alucinada No meu bairro é A única coisa que eu peço pras meninas pararem de cabular pra vir me ver Ah, eu não tô acreditando, ô meninas Na hora da manhã tem uma renca de menina aí, de mochila e tudo Eu ouvi uma história que seu pai chegou Ó filho, cria uma letra de música com esses itens Tinha feito a música já, só o refrão que não tinha Ele falou, Gui, tenta encaixar Faz assim, ó É, e na hora de esnobar É a música mais cara do funk O Camaro, pra mim, na minha pesquisa, custa 140 mil reais Ela quer, ela quer o meu Camaro Ela só quer saber de tomar Um champanhe mais caro Tacona é doida Fiat, meio milhão de reais Não Mais? Sete Que as novinhas ficam loucas Quando eu pego minha Ferrari Ferrari, um milhão e seiscentos mil Tá certo A Lamborghini, um milhão e quatrocentos mil Tá quarenta grau e a Juliette tá na cara Juliette que fala? É Juliette, eu ficava pensando O que que é isso, gente? Juliette, é um óculos Isso, é um óculos que foi lançado faz tempo Bastante gente começou a usar Eu fui que coloquei na música É mais barato, novecentos reais Cordão de ouro, três mil reais Esse sim, mas o que tava no clipe Era acho que uns meio milhão de reais Ela quer, ela quer Meu Camaro e meu iate Ela quer, ela quer Minha Lamborghini, minha Ferrari O total disso tudo saiu em três milhões É na minha conta, três milhões Pelo que eu saiba deve ser uns quinze milhões Também, com tanta ostentação na mesma música Fica difícil competir Você não tem tudo aquilo, né? Você tem uma Ferrari, você tem uma Lamborghini, você tem um iate Eu tenho o meu carro Tenho uma van pra trabalho Eu já consegui dar o carro pra minha mãe e pro meu pai O meu trabalho também, minha irmã conseguiu comprar Meu irmão já tem minha casa própria Então tá bom demais, não preciso de Camaro e Ferrari agora Ah, isso aí O bonde passou e as novinho observou O sucesso veio total com o bonde passou O bonde passou e me inspirei no clipe dele Vocês usam algumas gírias E agora eu vou fazer um mini dicionário aqui com o MC Gui Pra entender algumas palavras O bonde, o que que é o bonde? Ah, é a galera Galera reunida? Você se junta com a galera e vai dar um pião Ah, outra palavra aí O que que é dar um pião? É sair pra ir no shopping Qualquer lugar que você tá dando um pião Ah, um pião é... É uma volta Uma volta? É Caramba, eu entendi a outra Eu pensava que era pegar alguma garota Dá um pião de sonata Que você vai pegar o sonata e vai... Não quero tentação Dá um pião de sonata O que que é uma picadilha? É, você tá bem arrumado e você fala Tipo, essa é minha picadilha Essa é a minha roupa que eu tô hoje Alguma coisa assim Passou no calçadão Do jeito que tá na moda Olha a cara dos meninos Não tem quem não olha É verdade? Eu fiquei sabendo de uma história Que um pai resolveu pagar 600 reais Pra uma camisa que você usou no show, verdade? Ele falou Quanto você quer nessa camisa? Eu dei risada Aí minha mãe falou Não, que isso Camisa de show dele Aí ele sacou o dinheiro Colocou no bolso dela Eu tirei, autografei Igual essa daqui Essa daqui de manga comprida Essa daqui de manga comprida Minhas gynáticas adoram Amo MC Gui! E o MC Gui Esse daqui eu vou que vou Agora a nova febre entre os famosos e os jovens É piercing no dente E com exclusividade o MC Gui Mostra os dentes com o piercing também E eu vi agora em você, né? Você tá com um negocinho no seu dente O que que é isso aí? Isso aqui é um... Um piercing Pequenininho E tem bastante fã já Eu vou no show e elas mostram As passas Esse estilão Como é que nasceu esse estilão MC Gui Bonezinho Cabelinho Porque o seu cabelinho... Deixa eu ver, posso? Ele fica em pé, né? Eita! Arrepiado Tipo... Chiquiliro Chiquiliro, é? Galinho chiquiliro Quem te veste? Minha mãe Sua mãe? É chata Que chata Ela e meu pai Não deixa... Ela e eles... Só eles que escolhem a roupa, né? E hoje você faz shows Eu tava vendo aqui, ó Fatura até 120 mil reais por mês Numa média de 50 shows Três shows por noite Rapaz É bastante show De valor eu nem cuido Depois eu peço dinheiro E vê que meu gosto Ela pensa que me engana De boba não tem nada Que quer ostentação Dá um peão de sonata Você está com 15 anos de idade E com 15 anos de idade Até os 18 Há uma mudança de timbre de voz Como é que está sendo o cuidado Com essa sua voz aí? Porque ela vai mudar Eu tomo inalação Eu tomo remédio E... Antes eu ficava rouco no primeiro show Agora eu aguento fazer 5 shows por uma noite Eu vi uma história que... Que dá pra cantar pelo diafragma, é isso? É isso que te... Você canta pelo diafragma É o certo? Isso Tipo assim, ó Isso aqui que eu vou fazer Vai encher o diafragma todo Não precisa você ficar assim, ó Só de eu fazer assim, ó Encheu tudo Do mesmo jeito que eu fosse fazer Não precisa ficar com vergonha da mamãe, não Já namora? Não, só fico, só Já ficou com alguma fã? Eu me lembro, não Ficaria? Acho que não Por quê? Por quê? Por quê? Mais nova ou mais velha? Hã? 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 Mais nova ou mais velha? Mais velha do quê? De 14 pra frente Nossa! O que que uma... Se for... Pergunta hoje Se eu peguei alguma mais velha de 24 Ou mais nova Ou de 24 anos Já peguei até mais velha Mesmo? De uns 30 e pouco, por aí Rapaz, esse moleque tá que tá Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Tem uma música nova que chama Beijo ou não beija Beija, beija Eu te quero Talvez eu vá beijar você Você fala muito da internet Garoto da net Boaça tudo Tudo, tudo que eu tô fazendo eu posso Pode entrar no Instagram Que vai tá fotinho de nós gravando Você que é fã do Justin Bieber Ele cresceu E aos 19 anos Traz um histórico de declarações polêmicas Brigas Suposto envolvimento com drogas E escândalos Com o sucesso O menino agora adulto Não sabe lidar com o peso da fama Que conquistou E foi afetado pela loucura do showbiz Você vai ser um adulto daqui a alguns anos Qual que é a preparação pra não subir a cabeça? Eu acho que ninguém não sobe Vou fazer de tudo Mas não vai subir porque eu sou muito tranquilo Ou seja, drogas, essas coisas Não passam nem perto de você Não, nunca Não bebo, não fumo, não uso nada Em primeira mão Eu descobri que você vai fazer um show Show não Gravação do DVD Do Credicard Hall Eu acho que eu sou o primeiro emissor No funk aí A pisar lá, né Participação confirmada do Rodriguinho Do Tiago E do Polo Bem diferente Como é que vai juntar Polo com o MC Gui? Como é que vai ser isso? Ah, aí, aí Surpresa Quero ver, talvez eu vou levar a Anitta Mesmo que eu pague, mas eu vou levar Você é fã da Anitta? Você faz uma dancinha com os pés No bonde chegou O que faz? Faz aí, consegue? Como você não sabe? Levanta, vamos levantar Vamos levantar aqui Como é que é aquela dancinha com as perninhas Tem mais uma nova também que ninguém conhece Vamos mandar um trechinho? Tá bom Eu tenho o que elas querem Desse jeito eu vou que vou MC Gui tá doce Louco pra falar de amor Garoto propaganda Eu tô na televisão Justebiber brasileiro Príncipe da ostentação Como é que vai se chamar essa música? Já tem nome? Não Não? Esse é só um trechinho Vou terminar ela ainda Muito bom E a inspiração pra fazer as músicas Quando que surge? No caso dessa Chuveu Eu te quero Talvez eu vá beijar você Chuveu Tomando banho Aí pego o iPhone Começo a gravar e canto Eu não escrevo não Vou cantando Este foi mais um Intervenção Web Uma extensão aquecimento Do Intervenção TV Aqui pelo Youtube E também pelo site TV Foco E voltamos no mês que vem Com o especial mês das crianças De tirar o fôlego Você não pode perder Tchau 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 E aí E aí E aí Tchau.